Paulo Raio derrubou o passe. Pereira tirou e pôs o Bil pra correr lá na frente. Tentou de longe o Bil! Gol! Bil de novo! Ele percebeu o goleiro adiantado do jeito que veio de bater o Curitiba. Festeja de novo na machada 44 do primeiro tempo. Bil, Curitiba 2! Olha a festa da torcida aí, a festa do zero! E os jogadores formaram dois grupos de comemoração. Um com o Pereirão e o outro com o Bil. O Bil foi muito inteligente. Percebeu o goleiro adiantado. O goleiro pensou em sair, algo assim. E aí meteu lá no cantinho e fez o segundo do Curitiba. Bil, Curitiba 2, olha só, olha por trás pela microcâmera. Não estava muito adiantado, não tem como se explicava. Foi uma falha do gol. Ele foi infeliz porque começou uma falha do gol. Iago domina pelo Curitiba. Tentou a finta, passou, ganhou. Pé esquerdo, vem o chute de longe. Que lindo gol! GOOOOOOOL! Balançou a rede. Iago, um gol que merece placa no Couto Pereira para virar o jogo. O goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro. out two, Leonardo! O terceiro do Curitiba. O gol que sela o bicampeonato, o paranaense, na baixada. O lançamento veio lá de trás da saída do goleiro. Leonardo recebeu, encobriu o Renan Roast e festejou. 42 do segundo tempo. O Curitiba faz a festa do bicampeonato. Leonardo, número 18, 3 a 0. Pegou a defesa do Atlético toda desarrubada, no contra-ataque rápido, não havia impedimento. Aí ele sabe muito, é um jogador de muita categoria. E foi o Curitiba de vez, com as duas mãos na taça, Curitiba campeão Paranaense, bicampeão Paranaense. Vai tentar chegar no campo de ataque ainda o time do Atlético. Cantava lá o Adaiuto, houve um corte na zaga, ficou o rebote no campo de defesa do Curitiba. Ótima bola. Alex, na entrada da área, do jeito que ele sabe, bateu! É do Curitiba! Um lindo gol de Alex. Uma bomba, uma pancada! Alex, no fim do jogo, o ídolo comemora. Quatro dedos, quatrocentos gols. Alex, Alex! Quatrocentos gols e Alex na carreira. Uma bomba linda, espetacular. Alex, de frente pro gol, foi em cima do Berna. Bola passou entre os braços do goleiro do Fluminense. Alex, o Curitiba está na frente de novo. Quatrocentos gols! Uma carreira brilhante do craque Alex. Lédio Carmona. Dava pro Berna chegar na bola. Agora, quatrocentos gols. E o torcedor lá atrás mostra também quatro pro Alex. É o peso do craque. Tudo bem, dava pro Berna. A gente tá vendo agora por trás do gol. Agora, é a risca, né? Ele tem a bola e tenta o gol o tempo inteiro. Tava sumido no segundo tempo. Aproveitou a falha do Berna e parece que decidiu o jogo pro Curitiba. Tava sumido no segundo tempo. Tava sumido no segundo tempo. Tava sumido no segundo tempo.